Nós não estamos discutindo a eleição, nós estamos discutindo a história do Brasil. Para reequilibrarmos os poderes da república e trazermos paz. Esse caos, ministro, com todo respeito, que a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas, isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Ingressar com o pedido de impeachment do ministro Barroso. Legenda Adriana Zanotto